Boa Lula! Puffa! Boa Lula! Ei! Cadê? 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 Tchau. 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 Ele deve estar fazendo foto aqui viu. É isso, né? Seu melhor, está Será que é o nosso apoio? Aqui vai sim, lá Vocês sabem que é Hinata, tinha um sonho Com a minha Não tinha o Belaíla, nem o seu É o do central Tem o correio, bem Minha Não tem o qual Minha A menina É só alegria, não forte, chovendo e luchando na cidade